Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje, entrevistando o doutor Gustavo Hofstadter Tramujas, advogado especialista em Direito Internacional e atinge muito o ramo comercial e novos veios de conhecimento, prática, de atos de comércio. Doutor, satisfação estar de novo aqui no meu programa. Nos reportamos semana passada com relação à dupla cidadania e hoje nós começamos a nossa entrevista falando sobre negócios da comunidade europeia. O que pode hoje o nacional atingir a comunidade europeia, fazer uma troca de mercancia onde todos possam lucrar? O que o senhor tem de novidade para apresentar para nós? Bom, muito obrigado mais uma vez pela presença, Merria. Veja, hoje as trocas comerciais entre Brasil e União Europeia é uma realidade. Não só Brasil e União Europeia, mas Mercosul e União Europeia. E tendo em vista a globalização, tendo em vista a facilidade hoje de uma pessoa viajar, inclusive, surgem muitos interesses, principalmente na questão imobiliária. A questão imobiliária é um setor hoje que está muito forte. Só para atrapalhar a pergunta meio direta. Pois não. Hoje os bens imobiliários na Europa estão sendo bons negócios para nós? Veja, com a crise que iniciou-se na União Europeia a partir de 2007, 2008, foi uma época que eu tinha acabado de chegar na Europa, em Portugal, o sinal estava amarelo. Em 2010 ficou vermelho. E os bens imóveis tiveram uma diminuição nos seus valores bastante, eu acredito, significativa. Em Portugal, na Espanha, na França, em todo o Mediterrâneo, os imóveis, os preços despencaram. Hoje você encontra, com certeza, apartamentos aqui no Vale do Taquari, por preços semelhantes aos praticados na União Europeia, como por exemplo em Portugal, na Espanha. Vamos lá, vou lhe dar um exemplo. Um apartamento de três quartos em Portugal hoje, em Lisboa, deve estar custando uns 250, 300 mil euros. Não é um valor que se distancia muito dos preços aqui do Brasil. E o interesse por imóveis em Portugal, e vice-versa, e o interesse por imóveis aqui também, mas vamos primeiro falar sobre Portugal e sobre a União Europeia em si. Brasileiros hoje estão, eu não quero exagerar, mas há muitos brasileiros comprando muita coisa lá fora, principalmente em Portugal. Não só imóveis para residência, mas imóveis para fábricas, para aquele brasileiro que tem um empreendimento industrial e que deseja abrir uma filial na Europa. Não tenha dúvida que Portugal é a porta de entrada para a Europa. Nosso escritório recebeu uma demanda grande nos últimos anos, principalmente com a crise de clientes interessados em compra de imóveis nesses países. E é evidente que não adianta só querer comprar o imóvel, você tem que ser bem assessorado. E não é só assessoria jurídica. É muito importante que essa pessoa tenha um bom corretor de imóveis também em Portugal. É evidente que uma assessoria jurídica, que é o que a gente chama de advocacia de apoio, eu quero comprar um imóvel em Portugal. Perfeito. Então, a primeira coisa que tem que fazer é localizar esse imóvel. Tem que verificar se esse imóvel está ok. Tem que fazer uma verificação junto à conservatória do registro predial. Tem que verificar junto às finanças de Portugal se esse imóvel não tem nenhuma pendência. Isso tudo é muito importante. Não adianta só querer, quero comprar e esquecer que por trás desse interesse, dessa vontade, tem todo um processo burocrático, inclusive de envio desse dinheiro para Portugal. Ou seja, hoje existem inúmeras maneiras, mas é sempre muito importante fazer tudo na legalidade para evitar problemas. E o ramo imobiliário realmente é um ramo que tem chamado muita atenção de brasileiros. Eu sou um comerciante daqui de Lajado, vou dar um exemplo, eu trabalho, estou botando um negócio com couro e quero abrir um negócio em Portugal. Acho que tem um veio bom lá e eu concordo com as suas palavras, Portugal é a porta de entrada para os nossos produtos na Europa. Mesmo que existem resistências em outros países que dizem que não, mas é, pela língua, pela nossa cultura. Existe esse tipo de orientação, de pedido para o senhor? Existe, existe. É evidente que essas orientações todas iniciam-se pelos próprios órgãos portugueses no Brasil, ou seja, consulados, embaixada. Mas sempre que um empresário, que um industrial, seja pequeno, médio ou grande empresário, que tenha interesse de investir em Portugal, ele pode. Ele pode abrir uma empresa em Portugal, ele pode abrir uma filial de sua empresa brasileira em Portugal. Veja, inclusive, a abertura de empresa em Portugal é muito menos burocrática do que no Brasil, de modo geral na União Europeia inteira. Na Inglaterra, por exemplo, abrir uma empresa abre-se em horas, eu não vou falar minutos porque não é, mas a facilidade de abrir uma empresa na União Europeia é muito maior que aqui. E é evidente que um empresário que queira comercializar couro, por exemplo, em Portugal, ele tem que ter alguma atenção, principalmente na questão. Ok, quero exportar couro, por exemplo, para Portugal? Perfeito. Então, é importante ele ter uma boa assessoria na área de comércio exterior, ele precisa formalizar contratos com eventuais compradores, importadores portugueses. É importante ter um bom contrato de compra e venda internacional com esses importadores, porque é um contrato que vai lhe assegurar na eventualidade de um conflito de ideias, justamente esse contrato estabelecendo cláusulas, que são cláusulas que vão assegurar um prejuízo maior a este empresário. Então, é importante que ele consulte advogados, órgãos e que antes de qualquer coisa esteja informado. Eu acho isso importante. Agora, nunca esquecendo, doutor, pode salvo o melhor juízo da minha parte, as leis da Comunidade Europeia são muito duras. Ou seja, o senhor busca o abrigo, digamos, de ter um comércio lá, mas da mesma forma que tu bota o comércio, tem as responsabilidades. Sim. O senhor poderia dizer que tipo de responsabilidade que eu vejo na Comunidade Europeia mais dura, mais fácil de conseguir, mais dura no seu segmento? Isso é impressão minha, porque aqui no Brasil a gente vê uma coisa muito maleável, né? Veja bem, hoje em dia o comerciante bota o negócio e se não dá certo, ele, ó, terminou aqui, vamos ver como é que eu vou botar essa duplicata, vamos... Isso na Europa, entendo que não seja assim. O senhor podia... O senhor concorda comigo nesse sentido? Sim, concordo. Veja, da mesma forma como aqui no Brasil o empresário industrial tem seus deveres, tem seus deveres com órgãos relacionados a finanças, previdência e outros, em Portugal e nos restantes da União Europeia também. É evidente que lá nós temos uma legislação que é mais comprida que aqui, isso eu não tenho dúvida. Até porque a União Europeia procura uniformizar muita... Grande parte da legislação, veja, dos Estados-membros da União Europeia hoje, ela está uniformizada. O que acontece é que todo e qualquer segmento depende de inúmeras leis. Hoje a União Europeia publica uma diretiva sobre couro, por exemplo. Vamos dar como exemplo. A partir de tal data vigorará uma diretiva da União Europeia estabelecendo critérios, regras sobre um determinado segmento. Então, os países são obrigados a colocar essa diretiva em prática dentro dos seus países. Então, é por isso que a legislação, de repente, é mais levada a sério do que aqui. Agora, o comerciante que vai para Portugal e que se assessora de um profissional daqui, o senhor acha que ele já está em tese, ele tem uma garantia jurídica, né? Sim, sim. Já aconteceu muitas contratações no serviço do senhor a nível de Europa, a nível de orientação. E se você podia nos orientar, o que o senhor orientou, pelo menos para ilustrar para o sério espectadores, de que forma nós podemos ter um profissional daqui, qualificado nos quadros da OAB aqui do Altaquari, que pode ajudar um profissional. O que o senhor pode, nesse sentido, ilustrar? Veja bem, eu vou dar um exemplo, é interessante. Em primeiro lugar, a pessoa me procura para obter uma nacionalidade portuguesa. Geralmente, é uma pessoa que tem algum negócio. Depois que ela obtém essa nacionalidade portuguesa, o interesse dela é outro. Ela já quer comprar um imóvel em Portugal ou, de repente, quer abrir uma filial de sua empresa em Portugal. Então, é muito comum essas pessoas me procurarem, procurarem o nosso escritório, outros profissionais que atuam no mesmo segmento que nós. E vai ter essa assessoria do início ao fim, não tenha dúvida. A partir do momento que você cumprir com o que é solicitado, tanto por Brasil como por Portugal e como por outros países, o seu negócio vai... É evidente que o negócio não é o advogado, não é a assessoria que vai fazer milagre. É importante quem está querendo realmente colocar o negócio lá fora, também ser um empreendedor, não é? A parte do critério comercial é muito importante. O que nós vamos procurar fazer é oferecer uma assessoria, é a coisa chata, não é? A gente chama, não é? Mas ela é importantíssima. Sem ela, não há negócio. E a nível, vou fazer a pergunta agora a fundo jurídico, mas também buscando comercial. O cidadão brasileiro que queira botar um negócio em Portugal, os que tu já conhece tiveram um relativo sucesso? Sim, sim, sim. Tem muito brasileiro fazendo sucesso em Portugal. Basta ir a Portugal e ver a quantidade de empreendimentos de brasileiros. Eu não quero aqui exagerar, mas eu morei em Portugal por quase seis anos e considero Portugal quase que um estado brasileiro, porque a quantidade de brasileiros que temos lá é impressionante. Em todos os segmentos, principalmente no setor de turismo, restaurantes, pousadas, hotéis. Há brasileiros em todos os segmentos, diretores de grandes empresas. Então, o Brasil realmente, o povo por si só é um povo empreendedor. E descobriu Portugal como aquilo que nós acabamos de falar. Portugal é a porta de entrada para os produtos brasileiros na União Europeia. Então, é evidente que muitos também não deram certo. Hoje existe uma categoria, por exemplo, de dentistas, de engenheiros e de advogados. Alguns não conseguiram progredir, ou seja, não conseguiram dar andamento à sua atividade por uma série de fatores. Mas a grande maioria está feliz. Basta dar um pulinho em Portugal. Não precisa viajar muito lá, não. Que vai verificar que tem muito brasileiro fazendo sucesso em Portugal.